Olá, eu sou Eliane Mariúcio, psicóloga e sexóloga do canal Prazer Sem Neura. Me trouxe aqui o doutor Paulo Branco, gente, pra falar pra nós sobre estética anal. É isso mesmo que você ouviu. Doutor, tem cabimento isso? Me conta um pouquinho. Chega no teu consultório as pessoas querendo deixar lá embaixo mais bonitinho ou isso é uma onda só? É verdade, isso acontece porque eu sou referência do público gay. O médico que não tem clientes gays, acho que ele não vai ter nunca a noção do anos bonito e do anos feio. Ah é? Como eu trabalho há 17 anos com os gays, então eu montei um centro de tratamento da estética anal. Que envolve a depilação, o ânus escuro e as pelinhas que incomodam demais mulheres, gays e bissexuais. Por que que dá essas pelinhas? Vamos começar então na estética anal, olha só. Falando sobre a pele escura, olha a pele escura, incomoda muita gente essa pele escura aqui, pele anal. O ânus escuro. Isso acontece por traumatismo, depilação durante muitos anos, se arranca os pelos, lâmina, né? E a própria disposição das preguinhas umas sobre as outras inflama e vai escurecendo, você não percebe na dobra. Depois fica uniforme. O ânus fica todo escuro. Mas em geral é o atrito. Olha o atrito, estética anal. Olha o papel higiênico, né? Aquele papel higiênico de qualidade. Olha só o que ele faz. Irrita da dermatite. Olha a dermatite, é o processo de renovação celular. Nesse processo de renovação celular, a produção de muita melanina pelos melanócitos. Então o ânus fica escuro. Olha o papel higiênico, né? Usa o lencinho de umedecido neutro. Melhor. Tá bom? Continuando a estética anal. Dermatite, então. O processo de renovação. Dermatite é a inflamação da pele. Pomada inadequada, nádega muito volumosa, que fica uma de atrito com a outra. Dá aquela dermatite, a renovação. E com a renovação a pele fica escura. Infecções recorrentes. Região contaminada, infecção recorrente da pele perenal. Olha só essa dermatite causada pelo papel higiênico. Olha isso. Dois lados da nádega, né? Uniforme. Olha só. Pele escura. A cicatrização disso aqui, a reação, é como a renovação. Que produz muita belanina. Então o ânus fica escuro. Tá? E as pessoas têm o hábito de pegar um espelhinho e olhar o ânus? Como é que é isso? O gay tem, né? O gay. O gay tem. As mulheres de maneira geral... Pior. Uma vez uma rodeira de fora do Brasil que eu operei, ela me mandava 20 a 25 fotos por dia. De uma pelinha anal e ânus escuro. Eu falei, Sandra, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu trabalho com isso há 34 anos. Você me mandava uma foto. Basta. Mas ele tava tão neura que ela ficava me mandando todo dia. Eu operei, ela ficou tudo bem, fez claramente, tá bacana. Mas você vê onde chega o emocional da pessoa. Até a vida sexual. Para. Certas posições sexuais. Se ela tá incomodada. Se ela tá incomodada. Posições sexuais que ela não tem um controle sobre, entendeu? É muito complicado. Mas os homens são exigentes com essa questão da aparência? É, mas são os homens, né? São as pessoas mesmo, elas com elas mesmo. O gay é um cara muito vaidoso. É pila, faz clareamento. Acho que o gay é mais vaidoso que a mulher. Com certeza, nessa região. Mais cuidadoso. Mais cuidadoso. O gay passivo, então, o ânus dele é uma região erógena, é uma vagina. O comportamento é o mesmo, da atração, do desejo. Mas, de maneira geral, com o envelhecimento, o ânus não vai escurecendo por uma questão de circulação maior, sanguínea, até pelo próprio ato mesmo, com frequência. Não tem essa predominância? O traumatismo com o papel higiênico tem, agora, pelo envelhecimento vascular, hormonal, tem trabalhos mostrando que pode acontecer, estrogênico na mulher. Mas, em geral, também no idoso é mais difícil, né? Essa vaidade é muito mais difícil que no paciente jovem. Acho que na minha paciente, na minha clientela, 2% são idosos. É mais difícil. Até a vida sexual, né? É mais difícil. A exigência é mais difícil. Então, a estética anal, olha só. Melanostro produz o que? Melanina. A melanina deixou-nos escuros. Então, no tratamento, gel e creme, a base de substâncias que inibem, diminuem a produção do pigmento melanina pelo melanostro. Eu não gosto de dermoabrasão. Substâncias que fazem creme ou gel, que fazem dermoabrasão, nessa região é muito complicada. Região contaminada, fezes, ferimentos graves, muito infectados. Então, a diminuição, pomadas ou gel que diminuem a produção da melanina, são melhores resultados. Com certeza, o resultado é muito melhor. Fica bem esperto, que diminui a produção de melanina. Não dermoabrasão, rosto, lembra? Vermelhão, dermoabrasão. No ânus, com a região contaminada, havia infecção séria por dermoabrasão. Então, pegar mais de leve. De leve. Não, existe a substância que diminui a produção de melanina. Ponto. Não acontece nada, praticamente, não tem. Só muda de cor. Estética anal, então, laser fracionado ao laser. O laser, o fracionado, que agrede menos, é muito bom, é muito usado. Pele escura para pele clara. O problema do laser é que o profissional tem que ser muito bom. Os resultados são bons. Mas o profissional, se for de confiança, olha aqui, manchas o laser pode causar. Se ele substituir a pele escura por manchas, quer dizer... Fica elas por elas. Ou pior, às vezes, né? Olha lá o laser, que maravilha. Não é? O ânus que todo gay sonha, toda mulher sonha, todo bissexual sonha, todo travesti sonha. E a depilação, hein? Depilação com cera, nessa região, não tem condição, né, gente? Nenhuma. Depilação puxando, também já vi que traumatiza, né? Acaba escuro um ano, e com lâmina também, né? Muitos anos fazendo, dermatite vai escurecer a pele. O atrito da lâmina com a pele. E a resposta do tecido com a produção de pigmento escuro, e a pele vai ficar escura uma hora. Então aqui, ó, laser fracionado, com certeza para depilação, pele anal. O paciente vai para cirurgia transexual, é quase obrigatório a depilação de toda a região feita com leis fracionais de CO2. Entendeu? E aí, isso tem que estar fazendo com uma certa recorrência, para manter a claridade, então. Não é fazer uma vez e acabou, né? É um cuidado que você vai ter aí para o resto da vida. A depilação, né? E o clareamento também. Olha só, esse caso clínico, foi de uma paciente... Olha o que aconteceu, né? Usou cera, olha o que a cera fez. Olha aqui, pelinha anal causada pela depilação com cera, soltou a pele no ânus. Com a pele pendurada, tipo um plecoma. De tanto puxar. É, de tanto traumatizado. Soltou a pele. Soltou a pele. Quente, né? Soltou, derrubarazão. Soltou a pele. Eu perdi essa paciente. Ela passou, então, de um problema para outro. Ficaram peles que comprometiam a estética, a higiene, ficou mais difícil. Tá? Olha aqui. Olha só, a cirurgia causada pela cirurgia de hemorróide. Você quer hemorróide, é estética não. Essas hemorróides muito grandes, muitas peles, cirurgião que tiver um preparo muito bom, o ânus não vai ficar assim. O ânus vai ficar assim, deformado. É um ânus totalmente, é um losango, ânus fixo, cheio de cicatriz. Aqui é deficiência e erro técnico do cirurgião, na cirurgia da hemorróide. Expluguei, é o fim. Olha a cicatriz hipertrófica, larga. Olha o ânus. Tá vendo o problema? E olha o queloide. Isso aqui é muito difícil. Muito difícil. O queloide é uma moeda, né? É muito difícil o queloide, viu? Muito difícil, mas pode acontecer. Principalmente na raça negra. E olha aqui, perruga de HPV e perenal. Tratada com pomada, que eu falei que não usar no vídeo aqui hoje. Olha o que aconteceu com a pomada. Derra um abrasão, o ânus ficou vitíligo, ó. Vitíligo. Anos branco. Isso pro gay, acabou. E não tem mais cura. Não tem. Depois que vira essas lanchas. É cosmético, passa creme, né? Cor da pele. Cosmético. Pra mascarar. Mascarar. Estética é na hora. Pelinha anal, quem incomoda? Olha a pelinha anal. E quem incomoda? Os gays. Olha essa mulher aqui. Olha essa mulher. Porque ela tá incomodada com a pelinha anal. Constrangedora. A quem incomoda? As mulheres e os gays. Essa pelinha nós fazemos com laser. Quando vocês elocam e sem internação. Olha a pelinha pequena, grande. Olha o tamanho dessa pele. E aqui é o ânus que todo gay e mulher sonham, né? Que tem a região erógena. Região anal como erógena. Antes e depois, olha aqui. Tirada com laser, antes e depois. Dá um belo aspecto, né? Olha só. Três hemorroídas grandes. Quatro, olha só. Retiradas na cirurgia após o laser anestesia local. Aqui é engraçado que, olha só. Pelinha grande. Tirou com laser. Ficou bacana. Mas olha o ânus escuro. Faz o clareamento. Esse laser retira a pele. Esse laser faz o clareamento. Tá bom? É isso aí. Estética anal, hein? Gay, mulheres, travestis e bissexuais. Ó. Existe mesmo. Você viu, né? Ele que entende tudo, gente. Sigam lá. Doutor Paulo Branco, proctologista. Canal de vídeo no YouTube. Proctologista, doutor Paulo Branco. Precisa de atualização para receber os novos vídeos. Vai lá no meu site. Conteúdo escrito maravilhoso. Ninguém pode escrever mais, né? Conteúdo escrito maravilhoso. Sou daqueles que escreve muito ainda no site. E muitas fotos também. Rede social, Facebook, Instagram e TikTok. Arroba proctologista. E eu, pra saber de tudo que eu fiz nas gravações hoje, né? Muita parte sexual. Fui lá no conteúdo dela, hein? Qual o conteúdo da rede social? Lá no Prazer Sem Neura, no YouTube. E também no sexólogo Eliane Mariusi, no canal do Instagram. E também do TikTok. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.